Fala, turmada! Beleza? Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Bom, mais perguntas, né? Mais respostas, vocês estão gostando, estão mandando, falando que tá bacana, tá beleza? Então vamos lá, o negócio aqui é ajudar. Primeiro, tem que falar do Black Friday, tá rolando, cupom de desconto ROCA30, que na descrição do vídeo tá tudo que você precisa saber pra aproveitar o cupom de desconto de 500 reais. 500 reais de desconto pra aquisição do método ROCA, você vai ter acesso a todos os nossos protocolos, tudo, 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 tudo que eu faço aqui, que dá certo, que os nossos alunos lá do METO fazem, estão dando super certo, estão criando super bem, tendo excelentes resultados, mais um network, estão conhecendo vizinhos que eles não sabiam que existiam, estão apresentando pessoas do Brasil inteiro, mais de 600 pessoas com o único objetivo, ganhar dinheiro com o Vinocultura. Lá dentro do método, você vai ser muito bem-vindo na comunidade, ter acesso a todos os conteúdos, ter acesso à comunidade e às lives exclusivas. Já vamos ter uma semana que vem com o Dr. Cassena, que é um trem de doido. Criador, veterinário, tá na indústria, sabe como é que funciona a coisa, sabe como que fatura nesse mercado de ovinho e vai contar tudo pra gente. Então vale bem a pena. Bom, vamos lá. O Roberto e o Davidson perguntam basicamente a mesma coisa. Olha a pergunta do Roberto. Quantos metros quadrados por matriz em piquete rotacionado? E o Davidson? Estou começando com 14 cabeças, porém, começando a trabalhar com o rotacionado. Qual o tamanho ideal para cada piquete pensando em uma área de 2 hectares? Vamos lá. Qualquer resposta, qualquer resposta, sem o uso da boa e velha matemática, é pura e simplesmente chute. Existe uma conta, uma equação matemática baseada nos dados coletados neste piquete e nos seus animais para determinar o tamanho do piquete e o tempo que vai ficar em cada piquete. Existe uma equação matemática pra isso. Ah, mas qual é a equação? Calma, vamos chegar lá. Mais importante que a equação são os números que você vai colocar lá. Fazer a conta é extremamente fácil. Uma equação nada mais é do que somar, multiplicar, dividir e subtrair. Nada além disso. Agora, difícil é ter o número pra você colocar nessa equação. Você vai precisar Peso médio do rebanho que vai nesse pasto Matéria seca produzida nesse pasto Esse é o mais importante. Então, o primeiro passo é Calcular a matéria seca disponível Faz a média do ano Aí você vai calcular Então, quantos dias você quer em cada piquete? Não, eu quero um dia, eu quero dois, eu quero três Ontem nós falamos Veja o vídeo de ontem Lá falou Quanto mais piquetes você tiver Melhor vai ser pra você Mais interessante vai ser Por uma série de motivos Eu coloquei alguns ontem Não vou voltar nesse assunto Basta assistir Então, se quanto mais piquete você tiver Melhor Você vai calcular o peso médio do seu rebanho Então, aproximadamente o consumo É de entre 2,5% e 3% do peso vivo do seu rebanho Em matéria seca Então, você precisa calcular a matéria seca Rodrigo, como que calcula a matéria seca? Tá lá no método Tem um simulador lá Tem uma calculadora Tem uma aula só disso Você colhe a amostra Desidrata Pesa antes Pesa depois Descobre o percentual E faz o cálculo É extremamente simples Tá lá no método Tem a aula só disso Tem a calculadora pra isso Você não vai ter dificuldade nenhuma Em descobrir esse valor Tá certo? É... Pode ter outros canais aí Que ensinam a fazer isso E fica à vontade Não tem problema Mas Saber quantos piquetes Quantos animais por piquetes É qual O tempo que vai ficar em cada piquete Se não for na boa e velha matemática É chute É chute E nada além de chute Tem que fazer a conta Tem que colher material E fazer as contas Beleza? Então Se um animal come Vamos pôr 3% Come 3% do seu peso vivo em matéria seca Você sabendo quanto que tem de matéria seca Tá resolvida a questão Tá resolvido Tá certo? Então vamos lá E outra Se você é pecuarista Independente do que você faz Se você não sabe calcular matéria seca Você não é pecuarista não Tá? Se você seja de Pra leite Bovino leiteiro Bovino de corte Avestruz Sei lá o que que você cria Se você não sabe a matéria seca dos alimentos Você tá trabalhando num risco altíssimo Um risco altíssimo Então tem que entender e saber calcular matéria seca Beleza? Bom Vamos lá A Tatiana Em média Qual o gasto por animal Para registrar? Tatiana Vamos lá O registro ele é feito junto a ARCO Escreve ARCO mesmo A-R-C-O ARCO Entra no site Lá no site Tem a aba de emolumentos Lá tem o custo De tudo que você precisa Então você vai pagar um salário Um salário para poder manter o seu acervo O zootécnico lá dentro Para cada ato que você faz Tem uma taxinha E para o técnico ir visitar a sua propriedade Olhar seus animais Ver se eles estão aptos ou não Tem mais a diária dele Mais o serviço dele Então vamos supor Se você tem um animal para registrar Vai ficar caro para caramba Porque a anuidade da ARCO Um salário mínimo A visita do técnico Outro salário mínimo Mais os emolumentos Então vamos supor aí que ficou R$2.800 Para um animal Então o custo foi de R$2.800 E isso eu estou contando Que você vai levar o técnico Se ele tiver que ir no carro dele Tem um deslocamento Assim sendo Se você tiver R$10.000 Aí já caiu para R$200.000 e pouco Se você tiver R$20.000 Caiu para R$100.000 e pouco Se você tiver R$1.000 R$2.000 e alguma coisinha Então depende da quantidade de animais Que você tem, Tatiana Está me entendendo? Tem alguns custos que são fixos E alguns custos variam Pela quantidade de animais Assim sendo Quanto mais animal você expor para registro Você disponibilizar para registro Mais barato vai ficar Quanto menos mais caro Na ARCO ainda existe a modalidade de incentivo Um rebanho pequeno É mais barato Sim, eu não me lembro de cabeça Mas visite o site da ARCO Você vai aprender bastante Lembrando que registro de animal puro Necessariamente pai e mãe tem que ser registrados O animal tem que estar dentro do padrão da raça Para o técnico registrá-lo E depois ele volta a partir dos 8 meses Para dar o registro definitivo Fazer a confirmação daquele registro Está me entendendo? Então Não é porque o bicho é puro que ele é bom Ainda tem isso Você precisa entender que Ele vai passar por um crivo É o técnico que vai falar Se o animal é bom ou não Se ele serve para registro ou não Então Tem raças que são um pouco mais complicadas Que tem um padrão mais duro Outras nem tanto Então Isso tudo vai ser observado Pelo técnico Você com o tempo vai aprender E vai falar Nossa, isso aqui eu não vou nem apresentar Que não dá Isso aqui é gancho Ah, você está doido Você vai matar a P.O. Voou, é lógico Lógico que eu vou matar a P.O. Por que eu não mataria a P.O.? Por que não? Gente, a função Do ovinho de corte É fazer carne, tá? É fazer carne Então não tem que inventar a borda não A função do ovinho de corte Seja ele puro Seja ele mestiço É produzir carne Produzir carne Não pode fugir disso Ainda tem a questão das permissibilidades Tem o padrão O padrão está aqui É esse Quer ver? Não, não está O livro Está aqui Padrão de excelência Das raças Dorper e White Dorper São as que eu trabalho Está aqui dentro Tudo o que você precisa saber Está aqui dentro Ó Tá vendo? Formato da fêmea Formato do macho Quarto traseiro Órgãos reprodutivos Muito bem ilustrado Trabalho muito bem feito Então toda raça Tem a sua associação E tem o padrão da raça Só dá uma estudadinha Que aí você mesmo vai aprendendo A apresentar para registro Ou não Né? E vai entender que tudo ali é voltado Esse padrão racial Ele é voltado para produção de carne Então As raças são voltadas Raças de produção de carne Tem um padrão para produzir carne E não adianta fugir disso Falar Ah, morfologia não existe Como não existe? Você quer ter um pernil Amplo e profundo Com animais desbundados? Uai Como assim? Não faz o menor sentido Você quer ter um animal comprido Cruzando pai e mãe curto? Não faz o menor sentido Né? Tanto que lá no método Tem uma aula De como escolher Um bom reprodutor Bem profundo A gente fala de aprumos Questão facial Posicionamento de olhos Nariz, boca É Isso aí é questão funcional, tá? É funcional Isso aí não é beleza Não, isso é funcional Animal com narina pequena Posicionamento de olhos Boca Ele tem problema funcional Aprumo Se não andar direito Ele não caminha Funcional Aparelho reprodutivo Lá a gente ensina tudo Tanto do macho Quanto da fêmea Então Considera Aproveita Que tem o cupom de desconto ROCA30 E te faça esse convite Vem conhecer Vem participar da comunidade Do método Vem conhecer Um método Que já está aprovado Que já está validado Por mais de 600 criadores No Brasil Diretos, né? Porque muitos ali Dividem Então nós já impactamos Umas duas mil propriedades aí E todo mundo se dando bem Só mostrando resultado O pessoal da primeira turma Já está na segunda rodada De bons resultados Tem que começar do zero E tem quem já tinha Começou a aplicar Nossas técnicas E melhorou assim, ó Que não está inscrito Então está feito o convite Obrigado Valeu demais Conheça o site da Arco E aqui embaixo Na descrição Tem Não só O O link Da aquisição Do método Mas o cupom de desconto Que você vai colocar lá 500 reais de desconto Agora no mês de novembro Na Black Friday E Sabe o que tem aqui embaixo também? Botão de inscrição No canal E o joinha Valeu Obrigadão Até a próxima Amanhã a gente está aí de novo Tchau